Olá a todas as minhas queridas e minhas queridas do signo de touro, eu vou fazer a vossa mensagem a sabedoria secreta, orientação divina para vocês, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que toca ao vosso coração à vossa intuição, tudo o resto libertem ao universo. Eu vou começar por varalhar os três decos de tarô para poupar um pouco do tempo e depois então entramos na vossa mensagem divina. Meus queridos Jesus Luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do poderá a criação de Jesus. Mostrai-me por favor a mensagem que devo transmitir para signo de touro a nível de sabedoria secreta, orientação divina para touro. Fazei presença por favor, trazei Luz Divina para signo de touro. Abençoai também os três decos. Também ao meu anjo da guarda e ao meu guia espiritual mentor. Eu vos invoco para que me guardem, protejam, medir e me oriente durante toda a mensagem. Mostrai-me por favor qual a mensagem que devo comunicar para signo de touro. Gratidão. Signo de touro, por favor. A sabedoria secreta. Em meu nome e em nome de todos nós. Principalmente em nome do signo de touro. A mais profunda gratidão. Pela vossa luz, pelo vosso amor divino e pelo vosso direcionamento. Graça. Signo de touro, por favor. Mostrai-me mensagem para signo de touro. Gratidão. Vamos então começar pela destruição das lâminas. O que está no vosso coração? O que impede o vosso caminho? O que vocês devem soltar ou deixar ir? Qual a vossa esperança? As vossas intenções, o que os fará alcançar? O que abre o vosso caminho? O que vocês podem tirar desta situação ou desta leitura, desta mensagem? Aonde a vossa fé e a vossa esperança vos poderão levar? E o presente secreto da espiritualidade? Fundo do deck. O louco? O começo? A intuição? O vosso coração? O vosso coração? O que impede o vosso caminho? O que vocês devem soltar ou deixar ir? A vossa esperança? Qual é? As vossas intenções ou ações? O que vos poderão proporcionar? O que poderá abrir o vosso caminho? O que vocês devem retirar ou levar desta mensagem ou situação? A vossa fé e a vossa esperança? Aonde vos levarão? E o presente secreto divino? Fundo do deck. Cabaleiro de espadas. Cabaleiro de espadas. Aqui nestas duas lâminas no fundo do deck, para mim é o início, ou vocês estão a ser impulsionados a fazer um início, mas a um início de... a qual é que pedisse da vossa parte algum tipo de ação rápida, de decisão rápida, de movimento rápido. O vosso coração? O que impede o vosso caminho? O que vocês devem soltar? A vossa esperança? As vossas intenções? O que abre o vosso caminho? O que vocês devem retirar desta situação? A vossa fé e a vossa esperança? E o presente divino? Fundo do deck, roda da fortuna. Há realmente aqui algum tipo de acontecimento rápido? A acontecer na vossa vida? Ou a proporcionar-se na vossa vida? Para vos levar ao tal impulso de um novo início? Vamos ver o que é que está no vosso coração. No vosso coração vocês têm 6 de copas, cabaleiro de bastos e o 3 de bastos. A nível do vosso coração é como se realmente vocês quisessem ir atrás de algo a nível do futuro. Porque o 3 de bastos para mim é uma carta visionária, é uma carta que representa muito o futuro, aquilo que a gente espera alcançar ou receber na nossa vida a nível do futuro. E é quase como se vocês estivessem a mover-me, reparem, a deixar se calhar situações, ciclos repetitivos na vossa vida ou ir atrás de coisas novas, simplesmente atrás de coisas novas. Porque no passado é como se houvesse aqui a necessidade às vezes de buscar realmente os nossos sonhos, de buscar realmente os nossos objetivos. Porque no passado aquilo que a gente teve não foi de acordo com os nossos objetivos, com as nossas perspetivas. Mas também nos fala aqui às vezes o movimentar-se, deixar para trás situações, pessoas ou ciclos repetitivos na vossa vida. E daí o querer-se movimentar atrás de novos projetos, novos sonhos, confiando nos vossos instintos a fim de ir atrás daquilo que vocês querem alcançar no futuro. Sejam projetos, seja trabalhos, seja nova ação, seja relacionamentos, é algo que vocês querem realmente ir atrás para obter no vosso futuro. No que impede o vosso caminho? Vocês têm paz de ouros, seis de ouros e seis de bastos. O que impede o vosso caminho? Há algo aqui... Porque os seis de ouros falam muito das coisas equilibradas. E aqui é o que impede o vosso caminho. É como se houvesse aqui algum tipo de situação que roube o vosso equilíbrio ou que não é justa para com vocês. Vocês devem verificar o número repetido seis, porque vocês têm o seis de copas, seis de ouros e seis de bastos em sequência da vossa leitura. E eu digo sempre isto quando veem números repetitivos. Há uma mensagem extra espiritual para vocês. Vocês podem ver tanto no plano angelical como no plano espiritual. O número seis repetido. Vocês já têm três seis. E aqui realmente é... A nível do que impede o vosso caminho, o tal este novo início. Porque o paz de ouros fala sempre do novo início, do aprendizado, da melhoria das nossas qualidades e das nossas habilidades. E aqui é um pouco do que vos impede. Alguma situação que é injusta neste momento, que não traz qualquer tipo de reconhecimento a vocês, ou vocês sentem que não são reconhecidos. E pode ser este seis de copas, que é tal situação que eu digo, que às vezes são ciclos repetitivos, ou situações do vosso passado, à qual vocês sentem que não estão de acordo com aquilo que vocês realmente tinham como perspectiva inicial. E é isto que impede o vosso caminho. O tal... A tal necessidade de soltar às vezes este passado, ou esta situação, porque há aqui uma falta de reconhecimento, uma falta de igualdade, uma falta às vezes até de vos permitir evoluir, seja em que aspecto for, seja evolução às vezes espiritual, seja evolução às vezes pessoal, porque nós podemos sempre evoluir, não só a nível espiritual, mas a nível pessoal. Nós somos seres evolutivos em toda a nossa jornada. E às vezes há situações, pessoas, que de certa forma bloqueiam a nossa evolução. O que vocês devem soltar ou deixar ir? Vocês têm o mundo das sombras, que é a lua, o dez de bastos, e o oito de copas. O que vocês devem soltar ou deixar ir? Primeiramente, se calhar, os medos que vocês têm. Os medos que vocês têm da tal... Porque às vezes nós somos, durante tanto tempo, submetidos à opinião dos outros, ou àquilo que os outros pensam, de forma que desvaloriza aquilo que nós somos, ou aquilo que nós sabemos, aquilo que nós poderemos ser, e às vezes faz com que a gente crie ilusões sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas qualidades e habilidades em conquistar, em reconhecer, às vezes, em nós mesmos, o nosso próprio valor. E isto é o que vocês devem soltar. Algum tipo de fardo, algo a qual vocês colocam bastante trabalho árduo, a necessidade de trazer de novo e recuperar de novo o balanço na vossa vida, e pode-me falar aqui em algum tipo de codependência emocional. Aqui fala mais no emocional, mas a codependência não é só a emocional. Às vezes a codependência tem a ver com o apego às coisas, às situações, às pessoas, e a dificuldade de soltar. Porque, às vezes, o tal medo, as tais dúvidas, a tal incerteza, se realmente é a melhor opção soltar ou não, deixar ir ou não. Mas isto é o que vocês devem soltar. Os medos, os medos, as incertezas que podem existir em vocês mesmos e nas vossas qualidades, e também o medo de, às vezes, ter que soltar algo que é pesado, algo que é uma codependência para vocês e para a vossa vida, ou na vossa vida. A nível da vossa esperança, o que é que vocês têm como esperança? Eu não sei se vocês estão a conseguir ver as cartinhas. Assim. Vocês têm a nível de esperança o 2 de bastos, o 6 de bastos. Vejam, aqui estava como o bloqueio lá em cima. Lá em cima estava como o bloqueio. Eu vou tentar pôr a câmera um bocadinho mais alta para vocês conseguirem ver as lâminas. Assim. Aqui em cima, ela estava como o bloqueio. Aqui é a vossa esperança, é o desbloqueio. 6 de bastos, 2 de bastos, e o cabaleiro, o cabaleiro não, o rei de copas, que é, neste deck, chama-se o curador. O curador. E aqui é quase como se a vossa esperança fosse realmente a avaliação. E eu digo sempre isto, o 2 de bastos para mim é o avaliar ao ponto que a gente chegou. Ao ponto em que a gente está no momento presente e começar a avaliar o que é que correu bem, o que é que correu mal e projetar ideias novas, um caminho novo, um direcionamento novo na nossa vida. Uma nova jornada, à qual traga desta vez reconhecimento, vitória, através de escolhas sábias. Aqui podemos falar até em promoções, podemos falar, é quase como se fosse a recompensa sobre esta escolha, sobre este caminho, que vos levará não só à vitória, ao reconhecimento, mas também à cura. Esta pessoa pode entrar ou ser parte desta cura. Seja como um apoio, seja como uma amizade, seja às vezes até como um novo relacionamento na vossa vida. As vossas intenções e as vossas atitudes, aonde vos poderão levar. Vocês têm o 3 de ouros, as de ouros e a rainha de bastos. As vossas intenções e as vossas ações poderão-vos realmente levar a um início novo, estável, a novas parcerias, a novas pessoas na vossa vida. Aqui neste deck, que é muito espiritual, é quase como se fosse a ajuda divina. Uma benção entregue à vossa vida, que pode trazer uma pessoa nova à vossa vida ou, é como eu digo, uma situação, alguém que vos traz algum tipo de apoio, mas isto também tem muito a ver com a vossa intuição, porque a rainha de bastos é alguém que acredita em si, primeiramente, é alguém que tem fé em si mesmo e segue o seu coração, segue a sua intuição, através deste apoio divino, desta ajuda divina, que vos leva a um novo início. As de ouros é um novo início que vos fala não só da prosperidade financeira, mas da abundância a nível de dinheiro e a abundância a nível de cura de sentimentos, de novos sentimentos na vossa vida. E aqui é onde vos levará as vossas intenções. Por isso é que, no fundo, do deck, de cada um destes tarôs que eu utilizei, vocês têm o louco, como eu falei, que nos fala o início ou o começando e depois a iniciação, através da tal decisão, do tal foco, da tal imposição às vezes de se moverem quase com uma grande garrapidez realmente ou uma escolha intelectual àquilo que vocês realmente querem seguir que é o que vocês têm no vosso coração. O que fará com que traga mudanças, transformações à vossa vida, novos ciclos e a roda da fortuna pode-nos falar realmente de melhorias financeiras na vossa vida? O que poderá abrir os vossos caminhos? vocês têm o nove de copas duas vezes, nove de copas duas vezes, nove de copas num deck e nove de copas no outro deck e o page de ouros que este chama-se o sonhador ir atrás dos vossos sonhos, o nove de copas é exatamente isto, é a gente ir atrás dos nossos sonhos, a gente a gente quando apanha ou quando nos saem oito de copas é movimentar-nos, é deixar algo para trás que não satisfaz ou algo para trás que nos é pesado e queremos nos movimentar ao nove de copas como realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos objetivos e dos nossos sentimentos, tornando-os realidade. aqui é quase como se fosse um movimento não só de ir atrás daquilo que vocês querem como eu vos disse aqui no vosso coração mas a fé de que vocês irão conseguir a fé que vocês irão conseguir a fé que a espiritualidade ou que o destino ou que a vida como vocês quiserem enquadrar trarão trarão as mudanças e as pessoas necessárias nesta vossa nova jornada na vossa vida e isto é o que fará com que realmente vocês libertem o vosso caminho ir atrás dos tais sonhos da realização dos vossos sonhos e acima de tudo o acreditar no universo que tudo correrá bem e que as mudanças necessárias à vossa vida virão no tempo certo e com as pessoas ou com as situações certas na vossa vida. O que vocês devem levar ou retirar desta situação ou desta mensagem vocês têm a carta da justiça 10 de copas e o 4 de copas que neste deck chama-se a depressão o que vocês devem retirar desta mensagem ou da situação à qual vocês se encontram ainda agora vos falei que no coração há algo do vosso passado ou ciclos repetitivos ou situações à qual não trouxeram a satisfação ou a realização das vossos projetos ou perceções na vossa vida e que havia algo injusto a nível até mesmo às vezes de autovalorização de reconhecimento pessoal nesta situação o que é certo é que a justiça haverá aqui uma justiça feita haverá uma justiça feita que trará um novo início como eu digo a nível de uma satisfação pessoal vocês ao ir atrás dos vossos sonhos o nove de copas na realização é quase como se vos dissesse que a justiça divina será feita e vocês alcançarão a realização dos vossos sonhos a felicidade a nível emocional pessoas a quem realmente vocês poderão depositar algum tipo de confiança é o contentamento emocional na vossa vida para que vos liberte da tal depressão da tal às vezes sensação de tempo perdido em situações do passado ou ciclos repetitivos como ainda agora disse e deixar para trás esta sensação porque o 4 de copas muitas das vezes é a sensação de de desmotivação de de não às vezes de ter passado por situações tão desmotivantes ou tão limitantes na vossa vida que às vezes quando chegam novas oportunidades oportunidades na nossa vida a gente já nem está predisposto a aceitar estas novas oportunidades e aqui é quase como se vos dissesse realmente que este depressão este sentido de de entrega ou de tempo perdido ou de oportunidade perdida fará ou será feita justiça equilíbrio na vossa vida que vos leva à recompensação sentimental mental e contentamento pode-nos falar é como eu ainda agora vos disse aqui pode falar em entradas de pessoas novas através destas bênçãos nesta nova etapa da vossa vida aonde vos leva a vossa fé e a vossa esperança paz de espadas sete de bastos e o três de ouros novamente eu acho que já o cinco a tal bênção que era as vossas intenções já o tinha visto aqui vocês têm repetido também o número três e o seis se a gente for diminuindo ele vai terminando em três vejam as as sequências do número três e as sequências do número seis na espiritualidade e nos anjos porque tem aqui mensagem extra para vocês seguramente porque a nível da vossa esperança da vossa fé vos fará realmente tomar uma decisão baseada numa informação baseada num aprendizado a qual vocês se lhe erguerão se lhe colocarão de pé irão defender aquilo que vocês acreditam irão defender a vocês mesmos os vossos sonhos e as vossas escolhas a nível de três de ouros é algo novo aqui é como se me dissesse que estas bênçãos venham à vossa vida e ele repete aqui a nível de esperança e a nível da vossa fé o que vocês poderão alcançar volta-me a repetir o três de ouros que é tal dedicação e esta dedicação é dedicação neste momento a vocês mesmos em moverem-se o presente da espiritualidade quatro de espadas o julgamento o renascimento e o cabaleiro de espadas que é o observador e vocês já tinham o cabaleiro de espadas no fundo do deck com o louco o louco é o tal a tal iniciação o tal início e o julgamento é a decisão final para iniciar algo novo através do cabaleiro de espadas como ainda agora estava no fundo do deck para vocês saírem desta estagnação isto é o presente da espiritualidade chegou o momento de vocês tomarem uma decisão de rever e reavaliar o vosso passado não de uma forma dura não mas de compaixão de perdão de aceitação de resiliência e é tempo de vocês se moverem em um direcionamento novo com uma clareza daquilo que vocês querem alcançar na vossa vida e sabendo que são capazes de o fazer sabendo que são capazes de o fazer movendo-se desta estagnação este quatro de espadas se vocês pararem esta pessoa tem a comida e a bebida junto aos seus pés mas é quase como se recusasse este movimento e é como se a espiritualidade dissesse não vale a pena parar não vale a pena recusar vocês têm vai chegar o momento ou está a chegar o momento em que vocês terão que fazer realmente uma decisão final e movimentarem-se movimentarem-se para ir em busca dos tais objetivos novos o tal as de ouros a tal cura o tal reconhecimento que às vezes este reconhecimento tem a ver com nós mesmos auto-reconhecermos e que às vezes perdemos esta capacidade de nos auto-valorizar de acordo com as situações do nosso passado e com os ciclos repetitivos às vezes não tão positivos na nossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação o vosso momento como eu digo sempre sintam se sentir que a mensagem não ressou simplesmente libertem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau